A CIDADE NO BRASIL Krishna apareceu neste mundo há 5.000 anos com o intuito de aliviar o peso da terra e salvar as pessoas piedosas. O principal antagonista dessa história foi Kansa, um rei demoníaco que tentou matá-lo de diferentes formas, mas teve seu fim como outros Asuras. Kansa foi casado com duas sainhas, que também eram irmãs. Uma se chamava Asti e a outra Prapti. Elas, tomadas de aflição pela morte de seu marido, voltaram para casa de seu pai, o rei Jarasanda. Jarasanda nutria grande amizade pelo seu gerro e que fora morta por Krishna. Como o Jarasanda também tinha a mesma natureza demoníaca de Kansa e uma natureza vingativa, ele jurou que ele iria eliminar da face da terra todos os parentes e amigos de Krishna. Logo, ele juntou 23 falanges militares e citiou a capital dos Iados, a cidade de Maturá. Volto a lembrar que o objetivo de Krishna na terra era aliviar o peso causado pelos reis demoníacos. Só que nessa situação, Krishna decidiu que não mataria de Jarasanda, mas ele iria estimulá-lo a trazer todo o poderoso exército que ele conseguisse. E dessa forma, eles seriam eliminados. Enquanto Krishna pensava dessa forma, em somente eliminar os exércitos, desceu do céu duas carruagens com armas e cocheiros. Krishna em Balarama e um pequeno contingente de soldados saíram da cidade que estava seteada e Jarasanda começou a debochar, pois viu que Krishna era apenas um jovem com um pequeno exército e decidiu não se humilhar lutando com eles. Aí Krishna, vendo que ele começou a debochar, começou a dizer que Jarasanda queria fugir, pois estava com medo de morrer. O filho de Jarasanda, irritado pelos comentários de Krishna, resolveu então atacar e acabar com aquele pequeno exército. Quando eles vieram para cima, Krishna pegou seu arco e soltou milhares de flechas sobre os soldados. E todos sucumbiram. Não existia uma flecha perdida. Krishna acertava todos. Rios de sangue se formaram naquele local. E com a ajuda de Balarama, que pegou uma massa, que é um tipo de porrete, ele participou daquela guerra. Então, após matar todos os soldados inimigos daquelas 23 okshauhinis, eles amarraram Jarasanda. Balarama resolveu matá-lo. Então Krishna disse que não, não precisa matar ele. Krishna explicou que tinha outro plano. Jarasanda voltou para a sua cidade muito frustrado, a cidade de Madhaga. E lá, animado pelos seus conselheiros, ele juntou novamente 23 falanges militares. E foi novamente derrotado por Krishna. Na verdade, isso aconteceu por 17 vezes. Todas as vezes que ele juntava um grande exército, somente ele saia vivo do campo de batalha. Na 18ª vez, Narada Muni, que é um devoto de Krishna, como vocês bem sabem, mas estimulado a pegar e ajudar com que a população indesejável da Terra fosse embora. Ele pegou e falou assim, vou te dar uma ajuda Jarasanda. Parece contraditório, né? Ele resolveu fazer exatamente isso. Ele falou, vou dar uma ajuda. Convidou um guerreiro formidável chamado Kalayavana. Esse Kalayavana nunca encontrou um ser humano ou alguém que pudesse enfrentar o seu poder. Kalayavana e Jarasanda juntaram 30 milhões de soldados, bárbaros, em volta da cidade de Krishna, com o intuito de derrotá-lo. Krishna chegou à conclusão que mesmo que derrotasse todos os bárbaros que ali estavam na frente, como tinha muitos soldados, a família dele e os amigos correriam muito risco. Então a melhor solução, enquanto a cidade estava seteada, era a construção de uma grande fortaleza para a proteção. Krishna, como ele é o próprio Sr. Vishnu, ele chamou o arquiteto dos semideuses, chamado Vishwakarma. Vishwakarma, obedecendo a ordem de Krishna, construiu uma cidade maravilhosa de 12 yodhanas, cerca de 175 mil quilômetros quadrados. Ela era cheia de palácios, avenidas, jardins, etc. No Shemar Bhagavatam comenta que cada um dos semideuses vieram e deram presentes para a cidade e para Krishna. Presentes únicos que deixaram aquela cidade sem igual em todo o planeta. A cidade foi construída em pouquíssimo tempo e logo após o término, Krishna usou sua yoga mística e transportou todos os súditos para lá, enquanto eles dormiam. Imagina a surpresa de todos, quando eles acordaram e viram que cada um, cada família, estava em diferentes palácios, decorados todos com ouro. As únicas pessoas que ficaram em Maturá foram Krishna e Balarama. Todos os bárbaros que se encontravam do lado de fora ficaram assombrados ao perceber que a cidade que eles estavam sitiando estava vazia. Krishna, sem nenhuma arma, saiu pelo portão principal. Só que Krishna executa alguns passatempos a partir daí. Mas o objetivo de contar essa história não é falar sobre todos esses passatempos. É só focar em Doaraka. Então, vou pular todas essas histórias e vou começar a contar um pouco lá no final, ok? Doaraka se tornou uma cidade super poderosa e próspera. Os cidadãos desfrutavam de felicidade que não tinha igual no mundo. A dinastia Iado se tornou a mais poderosa de todo o planeta. E mesmo assim não se intrometia em políticas adversas. Isso fez com que os descendentes de Krishna se tornassem um pouco arrogantes. E mesmo faltando com respeito com os sábios. Krishna veio para esse mundo para aliviar o peso da terra. E ele tinha conseguido isso. Mas percebeu que seus próprios parentes seriam uma grande causa de tribulação. Pois eles eram imbatíveis. Krishna pensou consigo mesmo que eles deveriam sair desse mundo. Mas a única forma seria que eles próprios eliminassem os seus corpos. Uns dos outros. Pois ninguém mais no mundo conseguiria fazer isso. Quando eles saíssem desse planeta, ele próprio poderia ir embora. Com esse plano em mente, Krishna através de suas energias fez com que tudo acontecesse. Um dia grandes sábios se reuniram para realizar rituais frutivos. Para amenizar os efeitos da Kaliúga. Os jovens da dinastia Iado, com um espírito jocoso, vestiram o filho de Krishna chamado Samba, como se fosse uma linda mulher, parecendo que ela estava grávida. Dando risadinhas e colocando um ferro na barriga postiça. Eles se aproximaram dos sábios. Os jovens caíram aos pés dos sábios e perguntaram para os sábios o que nasceria daquela gravidez. Os sábios ficaram irados. Imagina só. Eles estavam ali reunidos para algo seríssimo. De repente, aqueles jovens vieram de forma jocosa, com falta de respeito pelo que eles estavam fazendo. Os sábios responderam que dali nasceria a destruição da dinastia deles. Logo após eles receberem essa maldição, eles tiraram as vestimentas de samba e viram que aquele pedaço de ferro virou uma massa, um porrete de ferro. E eles começaram a se lamentar e voltaram para casa levando aquela massa. Todos ficaram sabendo do acontecido. Queriam distância daquele porrete amaldiçoado. O avô, o Grecena, que ele permaneceu como o rei dos viados, pediu que eles triturassem aquela massa e ele pessoalmente jogou os pedaços no oceano. Aquele ferro triturado ficou quase do tamanho das sementes. E como tal, aos poucos, o ferro acabou indo para uma praia. A praia de Pabassa. Teve somente um pedaço que foi comido por um peixe. Krishna sabia de tudo isso. E mesmo percebendo o que estava acontecendo, ele poderia ter eliminado aquela maldição. Mas ele havia decidido que o tempo da sua dinastia deveria acabar. E ele tinha crawling noarente. Ele também foi comido por quê amaduras. Ele já tinha um pedaço que foi comido por um o que temas de açúcar. Tchau.